12 gramas aqui com a Haltorne, de repente me deparo com essa estrutura aqui, que tá sendo feita. O que será isso aqui? Será que vai voltar o... Eita, caí. Será que vai voltar o porta-voz aqui? Será que vai ter alguma outra coisa? O que será que vai ter aqui, gente? O pessoal tá soldando ainda a estrutura. O que será isso aqui? O que você tá fazendo aí, irmão? Fala aí, irmão. Desculpa aí, se eu tô trabalhando, né? Vocês aí, o que vocês estão fazendo? Ah, você não sabe? Não pode falar, beleza. É, isso não pode falar aqui. Vamos ver o que isso daqui vai ter aqui. Beleza? Deixem nos comentários aí o que vocês acham que vai ser isso. O que isso vai ter aqui. Beleza? Valeu, obrigado e... Tchau! Tchau, 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 tchau.